Música Vamos agora ao avanço oficial dos atletas Reconheça, concorda, aço, um metro e sessenta e sete Pessoal, eu me apresento, este grande técnico, gira-te, na cidade de Estocolmo Ele é, MCOP E se eu acreditar, aploma é benim hito Éme, MCOP E se eu acredite n fixedane, tira-te, na cidade da Máğazada Precisa, nota mil día Rev солom, ela vai retirar Rei, thankful Colocó Aruba ex-cas a Agora senhoras e senhores, vamos para mais uma grande batalha, MMA Championship, oitava edição, Demilson BM, da China Team vs. Eduardo Dudu, da Power Lotus. E ali no corner azul, de calção verde, o Demilson, do outro lado, Eduardo Dudu, de calção preto. Vamos aí a luta de três rounds de cinco minutos, aí começa o primeiro round, o Demilson indo se defendendo, Eduardo Dudu e o Jairinho indo para cima. É, o Dudu é um atleta muito rápido e agora quando ele toma uma boa mão, mas tem o Jiu-Jitsu como seu carro-chefe, né? Então para o Demilson é melhor ficar aí nessa luta de trocação mesmo, tentar no lado do aí, porque no chão o menino é perigoso. E aí o Demilson tentando se defender, vai subir ali a joelhada do Dudu. Vão se esgrimando, encostando ali na tela, praticamente vai trabalhando ali o Dudu com as joelhadas, vai mantendo ali a distância, tentando subir com o joelho. E aí você vê que o Demilson sente um pouco de dificuldade neste momento, vai tentando reagir também com o joelhado. O Jiu-Jitsu vem ali junto com ele. Tendo ali as orientações do torno, o Dudu vai tentando se mover, se mexer. Agora, praticamente enbalada, o majolhado, o que vem... O Benilson acerta, soltou, agora vem na trocação. O Benilson agora soltou, o Demilson chuta os braços, foi bem ali por baixo o Dudu. vem atacando mais uma vez o Demerson soltando ali a perna do Dudu Dudu respondeu tentou ali um cruzado fez a marcação passou o chute dele no vazio essa passou lambera o cabelo ali do Dudu agora sentou a mão ali do Demerson trocação franca entrando ali os cruzados do Dudu mais uma vez tentando acertar a região da fustela tentando um upper veio por cima vem o Demerson também tentando descontar trabalhando bastante chutes ali o Dudu ameaçou foi pra cima tentou acertar ali a região da coxa do Demerson mais uma vez passou dois golpes ali no vazio tentou um upper cut passou no vazio também Demerson ameaçou vai atacando agora sem acertar o Dudu agora é a vez do Demerson agora é a vez do Demerson o Demerson mais uma vez a tentativa do Demerson ali na joelhada ele fica defendendo o Alex árbitro pede pra movimentar a luta agora separam os dois deve levar o cinto do queijo agora sim mais uma vez do Demerson mais uma vez ali o Dudu tentando trabalhar se puder uma frisinha da coxa do Demerson mais um pouco o pão no vazio mais uma vez a tentativa do Dudu acertou ali o pé de apoio do Demerson o Demerson fica ali na marcação ainda atrás do Dudu entrou de novo ali bem cruzado agora o upper bons golpes ali do Dudu fica na defensiva agora o Demerson trabalhando muito bem ali o Dudu na sequência de golpes o Dudu tentou a joelhada por baixo o Demerson outra manhã na joelhada Dudu tenta ali abrir espaço também pra tentar sacar uma joelhada no Demerson estamos chegando ao final desse primeiro round grande luta aqui pra você na TV no caute o Alex vai lá conversar com eles vê que tá segurando demais leva ao centro do queijo e conversa novamente fica ali no centro do queijo o Demerson mais uma vez a tentativa do sítio central meio bem agora o overhand o Demerson restando menos de 10 segundos pra terminar esse primeiro round segurou passou a rasteira foi pra cima desamontada vai tentando desses últimos minutos foi bem demais o Dudu nesses últimos minutos foi ruim agora deu ruim agora pro Demerson deu ruim pro Demerson Demerson que tá calibrando essa direita tá aguardando ela não conseguiu ainda acostar no frontal do Dudu com essa direita passando cruzando aí todo desde o overhand ali desde trás um round muito bom do Dudu ainda não havia visto ele lutar um round inteiro a última luta que eu vi ele venceu rápido e realmente um volume de golpes muito alto do Dudu um atleta muito veloz tem uma trocação muito boa até considerando por ser a PowerLots que é uma academia que chama muita atenção pelo Jiu Jitsu é legal ver um atleta da PowerLots também chamando a atenção no Muay Thai ele tem uma trocação muito boa trabalhou bem a sua mão faltou trabalhar um pouquinho mais a perna o chute-out ele deu aquela cantada de bola antes não conseguiu fazer muito bem o chute-out mas trabalhou muito bem o round como um todo o Dudu continuando dessa forma por isso que ele vai conseguir anular novamente o Demerson porque ele tem um trabalho muito bom até no clinch ele trabalha bem ajoelhadas na linha de cintura e pra mim venceu claramente esse primeiro round 10-9 o Demerson tem que evitar uma trocação mais próxima do Dudu tem que calibrar melhor a sua mão direita e tem que conseguir conectar porque é uma luta que está muito ererta principalmente quando os dois entram ali na curta distância e soltam um golpe para tudo a lado ali rapaz quem acertar primeiro pode poupar dormir e o Demerson tem que esperar essa chance porque está calibrando bem essa mão e é uma mão que a gente já viu que tem potência passa muito veloz o Dudu tem que prestar atenção um pouquinho mais só com essa direita do Demerson bom início é o segundo round Demerson versus Eduardo Dudu vamos ver se a intensidade será a mesma já começa muito bem o Dudu ali tentando o sítio frontal vai acertar a cabeça ali do Demerson Demerson se defende tenta ir pra cima também com o sítio frontal vai tentar intimidar o Dudu que vai acertando ali a coxa mais uma vez esgrima ali o Demerson vai se defendendo ali tentando acertar o ombro no rosto de Dudu Dudu tenta se defender mantém a distância ficou no joelho Chubil vai trocando joelhadas os dois atletas o Dudu coloca o Demerson ali na grade vai se defendendo ali a coxa do Demerson mas uma vez o ar do tralete está lá conversa com os dois tentando fazer com que ele desenvolva uma luta segurou agora o mercado o Demerson e leva ele ao chão Demerson que tentou levar o Dudu acabou sentindo vai tentando trabalhar agora com os cotovelos o Dudu o Demerson fica ali na defensiva por baixo vamos ver como vai trabalhar agora no solo o Dudu vai acertando ali as costelas do Demerson com joelhadas o Demerson vai segurando ali o braço para que ele não se movimenta para que ele não acerte na joelhada até que o Dudu faz a montada vai trabalhar no ground and pound complicou agora para o Demerson vai soltando várias marretadas para cima do Demerson vai tentar trabalhar com os cotovelos o Dudu que ainda tem bastante tempo nesse segundo round vai acertando ali os golpes entrou agora uma cotovelada ali praticamente na boca do Demerson vai tentando se virar saindo dessa situação o Demerson não consegue ficou embaixo ainda ali o Dudu o Dudu vai batendo vai castigando vai tentando se defender como pode o Demerson vai sendo castigado vai sendo moído o Demerson está a preta coisa aí para o Demerson tem que sair daí tem que fazer o upa tem que tirar o Dudu de qualquer jeito aí de cima porque o Dudu está crescendo demais agora sentiu um bom momento o Dudu e agora e rapaz agora vai acabar o Senão acabou no ground and pound vencer Eduardo Dudu não resistiu o atleta Demerson o excelente vitória o Eduardo Dudu acabou castigando bastante o Demerson nesse segundo round como cresceu o Dudu ali conseguiu a queda insistiu até conseguir efetivar a queda e quando efetivou a queda progrediu muito bem mostrou as credenciais aí da Power Lodge progrediu bem ali desde os 100kg conseguiu a montada joelhinho na barriga tudo como manda cartilha e aí trabalhou com a aldeim com má estria o Demerson ainda tentou resistir segurou o quanto deu mas olha uma bela atuação do Dudu mais uma vez e realmente é um menino que começou com o pé direito nessa carreira do MMA e aí o 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 Aplausos Aplausos